E para a ideia de hoje vamos utilizar latas de leite E nesta primeira ideia vamos pintar a nossa lata com essa tinta da Chalk Paint E vamos dar essas leves batidas Se necessário faça esse processo duas vezes Este é o canal de dicas de artesanato e de faça você mesmo E eu sou a Maria Figueiredo Se esta é a sua primeira vez aqui, bem-vindo Já convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações Assim você acompanha todas as novidades E olha só pessoal, lata terminada Agora vamos decorar com tiras de cortiça Colei na parte de baixo e recortei também esse outro pedaço maior E vou colar bem no meio da lata E utilizando um marcador permanente da Acrylex Eu vou escrever a finalidade aqui da minha lata Que eu vou utilizar aqui como porta biscoitos Olha só já como ficou lindo E vamos precisar também dessa outra tinta branco polar da Chalk Paint E vamos fazer esses detalhes aqui em volta Finalizado, vamos decorar a tampa da lata de leite também com cortiça E eu vou utilizar agora essa cola instantânea para artesanato E vamos lá Finalizado, vamos colocar aqui na nossa lata E vou reutilizar esse pedaço de cinto Era um cinto masculino, eu cortei aqui um pedaço E vou utilizar aqui para ser a alça da tampa Vou colar essas pedrinhas que são adesivo alto colante ali na parte do cinto Mas se você tiver aquelas tarraxinhas podem ser usadas também E o porta biscoitos está finalizado Olha como ficou super linda essa ideia Quero ver o seu like, viu? E nessa segunda ideia vamos utilizar também a lata de leite e palito de churrasco Aqui eu marquei o tamanho que eu quero ali de acordo com a lata E estou cortando aqui o excesso Eu mostrei três, mas vamos utilizar quatro palitos de churrasco E aqui é só ir colando, eu vou utilizar essa cola instantânea para artesanato E escreve aí nos comentários se você gosta de reciclar lata de leite, garrafa pet Qual é o material? Ah, e também me siga lá no Facebook e no Instagram Artesanato Maria Figueiredo E olha só, já finalizei Vou dar uma decoração aqui com a cortiça também para combinar Afinal de contas estamos fazendo aqui uma decoração para o cantinho do café, não é verdade? Para decorar a nossa casa, deixar super lindo Então vamos combinar aqui essas duas peças Vou colar uma tirinha menor aqui nessa parte de baixo Aqui eu já finalizei e vou aqui também decorar com esse lacinho Trabalho finalizado, agora é só decorar Olha como ficou super lindo esse vaso e as duas peças juntas Uma ótima opção aí para decorar o cantinho do café Espero que tenha gostado Deixe seu comentário, deixe seu like Se inscreve aqui no canal, é muito importante a sua presença, tá bom? Um grande beijo para todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau!